Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência Nucremig, 11 anos formando profissionais em Ubar Papão Lanches, seu ponto de encontro Upac Ubar, 47 anos de tradição e ensino de qualidade Hashtag conhecimento sempre No dia 7 de dezembro, sexta-feira, aconteceu na Câmara Municipal de Ubar Uma reunião onde o assunto em pauta era o projeto de lei 4828-17 Aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais Que trata sobre a indenização aos filhos de rancinianos E agora eu converso com o vereador Alexandre Barros Ulec Também representante e morador da colônia Vereador, você como representante nato da colônia Pode acompanhar também um pouco dessa batalha, vamos dizer assim Para que essa lei fosse sancionada Bom dia, muito obrigado pela cobertura Então, eu acompanho um pouco, eu acompanho muito Já tem 43 anos que eu acompanho essa batalha E realmente é um sofrimento muito grande Mas eu tenho certeza, eu tenho muita fé, muita esperança Que as coisas agora vão andar no jeito certo da coisa Mas eu agradeço todos E vamos deixar o sofrimento para trás Agora daqui para frente, agora é vida nova E as coisas vão melhorar, tenho certeza Durante aqui o plenário a gente teve a fala de um dos moradores da colônia O Lúcio, que teve irmãos retirados dos pais Você também como morador da colônia pôde acompanhar alguns casos assim Como você vê agora esse pedido de perdão, vamos dizer assim, do governo? Nada mais justo, nada mais justo Na verdade o governo, ele recuou Mas está sendo justo conosco lá na colônia Não foi só o caso do Lúcio, mas muitos outros casos Até porque, digo mais, se existem as duas comunidades Do povoado São Domingos e povoado Boa Vista É porque há muito tempo atrás não poderia morar dentro da colônia Então as pessoas foram se abrindo Aí se formou povoado São Domingos e povoado Boa Vista Você acredita que hoje ainda existe esse preconceito com os moradores da colônia? Olha, você é fácil que a gente falasse aqui Não tanto, mas algumas pessoas mal desinformadas Que não tem instrução nenhuma Ainda tem um pouco de preconceito sim Mas a gente está quebrando barreiras Hoje na colônia nós temos médico Nós temos vereador Nós temos padre Nós temos advogados Enfim, nós estamos abrindo campo Eu converso agora com o Mar Lúcio Ele que é representante do movimento Somos Todos Colônia Lúcio, durante a sua fala aqui Você mencionou um fato do que aconteceu na sua família Fala pra gente o que aconteceu E naquela época eu represento um pouquinho do que passou Todos os jovens daquela época E até que eles foram retirados Que as meninas foram retiradas Eu só citei o que aconteceu lá em casa Com a minha mãe e com o meu pai E nós era pra ser 11 irmãos Hoje nós somos 6 só Porque 5 foram retirados E o Estado não justificou Onde foi, o que aconteceu com eles Não tem atestado de óbito O que foi feito com aquelas 5 crianças que foram embora Então é o sofrimento do meu pai, da minha mãe E nós somos irmãos Sente saudade também Porque os 5 meninos A gente sabe que é irmão Mas não sabe pra onde foi Se está vivo, se está morto Então a gente espera que o governador Sancione e regulamente essa lei Que venha a beneficiar os filhos Cada um tem uma história Se eu for perguntar aqui Cada um tem uma história diferente Cada um levou um tipo de discriminação Passou por um tipo de discriminação Então eu represento um pouquinho disso Quando a gente saiu pra estudar, por exemplo Quando eu saí, igual eu contei A gente chegava lá Pra estudar, o trabalho era feito separado Ser sozinho Todo mundo formava o grupo E você ficava excluído do lado Então aconteceu isso com vários E aí muita gente desistiu Alguns continuaram Eu continuei e consegui depois de muitos anos Concluir o segundo grau Mas muitos não tem reconhecimento nenhum Nem expressar direito Tem, mas não sabe Infelizmente a gente espera Que o governador agora Reconheça esse erro Que o Estado cometeu com a gente E que sirva de exemplo Para o resto do país Para cada um lutar Começar a lutar Para ter os direitos dele Para acabar com essa Essa marca que ficou E você acredita que esse preconceito Que tinham com a colônia Hoje em dia está acabando? Visto que a colônia hoje tem Um grande hospital Que muitas pessoas saem de um bar Para poder consultar lá Graças a Deus Eu agradeço hoje Hoje perto do que era Antigamente quando eu era menino Que a gente ficava só preso lá Ninguém ia lá Igual o vereador aqui mesmo falou Que ninguém ia lá Quando ia Não podia não beber água Aí eles iam lá com o time fraquinho Acabavam perdendo de muito Hoje não Hoje depois Principalmente depois que passou Para o bar Depois que passou para o bar Aí que começou Realmente a gente ter mais liberdade Porque antes Quando a gente pertencia a Tocantins Eu não tenho medo de falar a verdade Antes quando a gente pertencia a Tocantins Tocantins a discriminação Pelo povo de colônia Era demais a conta Quando a liberdade começou Quando eles libertaram a gente Entregando para o bar Aí entregou para o bar Aí começou a liberdade A gente pôde Batalhar Correr atrás dos direitos da gente Ter oportunidade de emprego Que as empresas de UBAR Deu oportunidade para a gente E Tocantins era raro O pessoal não gostava Nem que falasse Em doença lá Que se falasse que era da colônia Era discriminado Em UBAR Graças a Deus O pessoal aceitou a gente Mais braços abertos Graças a Deus Hoje A colônia Hoje é um hospital de referência É utilizado até O pessoal de lá mesmo De Tocantins Que antes não gostava nem de ir lá Graças a Deus As coisas viraram lá Mudaram para melhor Eu sou um filho de pais Sem sequela Da rancenia Tive preconceito na época Sofri muito Na colônia Quando a gente entrava lá Tinha uns horários Entendeu? A partir de nove horas da manhã Tinha uns apitas A gente não podia frequentar Dentro das colônias Os pais tinham A sequela da rancenia A gente não podia ter toque Dos pais Mas a mãe Sempre tinha uns horários E era um preconceito Muito grande Quando chegavam os outros Para entrar dentro da colônia Nossa O bicho pegava E não podia chegar Nem daqui ali Tinha que ficar A sequela A gente não podia ter toque Dos pais Mas a mãe E eu sou um filho Que eu convivi lá dentro E foi um Porque eu era gêmeo Eu fui criado Dentro do hospital Mas não podia Porque o doutor Heitor Na época Deixou eu escondido Porque eu era gêmeo Meu outro morreu Meu pai sofreu Na época das rancenias Minha mãe E até hoje Tem preconceito E até hoje tem Então eu posso falar isso Entendeu? Eu sou um filho Que fui judiado Minha mãe Meu pai Sofreu muito Ainda sofre E até hoje Muito preconceito Eu acabei de nascer Fui tirado Fui levado Para educandar O Carlos Chaga Lá em Juiz Fora E passei minha vida Criada nesse colégio Depois que eu completei 17 anos Aí que eu retornei Para a colônia Mas mesmo assim Ficava num pavilhão Que era isolado Que não podia ter contato Com os pais E ali eu fiquei Até quando o doutor Heitor Abriu as portas Que foi liberado Dos filhos Poder ficar com os pais Mas mesmo assim Fiquei pouco tempo Que aí minha mãe morreu Meu pai morreu E eu fui criado Praticamente Para o mundo Porque aqui Não tinha como Eu poder trabalhar Por causa da Descriminalidade Havia muito Na época Eu tive que ir lá Para o Rio Fui para o Rio Para uma casa De uma prima Que morava lá no Rio Comecei a trabalhar lá Mas De vez em quando Assim Uns três em três meses Eu vinha Mas eu não podia Ficar ali dentro Porque era ainda Proibido dos filhos Estar ali Então eu tinha que viver Mais para fora Do que dentro da colônia E nisso Minha batalha foi Dura Varda Porque eu cheguei lá Não tinha como De menor Não tinha como Poder trabalhar Eu tinha que Pegar Trabalhando assim Particular Para um homem Que estava lá no Rio Pegava uma garrafa De café E saia para a rua Vendendo Depois Quando era de tarde Eu pegava o ônibus Ou o trem Ia para a casa Da minha prima E ficava por lá Foi uma vida árdua Principalmente dentro Do colégio Do educandário Porque nós passamos Muita necessidade Nós era maltratado Dentro do educandário E muitas das vezes Tinha pessoas Que a gente Que chegava lá Depois não retornava Mas pela misericórdia De Deus Ainda pude retornar Junto com meus irmãos Que somos nove irmãos Aliás sete irmãos Que foi tudo criado Dentro do educandário Meus irmãos Foram nascendo E já foram tudo para lá E minha vida Foi essa daí Há pouco tempo agora Eu na rodoviária de Uba Eu estava indo ao Rio E uma senhora Sentou perto de mim E a gente conversando Ela falou que estava Indo para o Rio E ela perguntou É de onde eu estava vindo Eu falei assim Da colônia Ela Você entra naquele lugar Eu falei assim Por que eu não entraria Ela falou assim Porque aquele lugar Tem contaminação Aquele lugar Se você entrar ali Você pode pegar Qualquer tipo de doença Aquele lugar é horrível Então eu fiquei rindo E falei assim Então se ela está sentada Perto da pessoa É errada Porque eu sou filha Daquela terra Entendeu Então não tem o porquê A senhora está falando isso comigo E ali ela foi falando coisas E ela trabalha com o padre Fazendo serviços sociais E eu fiquei até abismada Com aquilo Porque se faz serviço social Para poder ajudar o próximo O próximo quem precisa é quem? É os que estão sadios? Não Quem precisa de carinho Quem precisa de atenção São esses tipos de pessoas Como foi dito aqui hoje Pessoas que ficaram até com sequelas Entendeu? Assim psicológica Pelo tudo que foi passado Entendeu? Antigamente Entendeu? O pai da gente Muitas das vezes Tem que amarrar Alguma coisa no braço Para conseguir Mesmo assim Ir na enxada lá Para poder plantar Um feijão Um milho Entendeu? Igual eu Cheguei a fazer isso Com meu pai lá E a mão dele Às vezes sangrando E ele não sentindo Porque fica dormente Você vê que Algumas pessoas lá dentro da colônia Não tem nariz Não tem pé E a ferida Igual da minha tia Que é a mãe da Elisabeth Aqui Ela tem a ferida Que há mais de 40 anos Ela já tem 50 anos Aquela ferida dela Que não sincatriza Entendeu? Então eu Sobrinha dela Filha Tipo assim Ela me ajudou A me criar também Quando minha mãe Não pôde me criar Ela chegou a me criar Então Ou seja assim Eu vou me afastar Dela Eu vou me afastar Meus pais Hoje as minhas mãos São sadias Entendeu? Mas meus pais Não tinham isso aqui Entendeu? Isso é muito emocionante E forte pra nós Quando o Lúcio Estava dando a entrevista dele Ali Eu chorei Porque quem passou Por isso Quem viveu isso Quem vive isso Igual eu vivo isso Até hoje Quando vejo a minha tia Dando hoje pela manhã Ela fazendo o corativo Dela Gente Você se emociona Entendeu? Porque é uma coisa Que você sabe Que ela está ali Fazendo o corativo Dela ali Passando a pomada Ali que o Estado dá Os remédios Tudo Mas tipo assim Que você sabe Que não tem cura Porque senão Aquela sincatriz Aquela ferida Já tinha sincatrizado Tem mais de 50 anos Tem mais de 50 anos Você está entendendo? Então ou seja assim Todos nós Temos histórias diferentes Todos nós Vivemos coisas diferentes Minha mãe Ela me deu Entre aspas Porque ela não queria Me mandar para o educandário Para uma pessoa Em Juiz de Fora O esposo dela Tentou me molestar Então ou seja assim Não vivia Do educandário Mas é coisas fortes E se a gente for falando A gente vai lembrando A gente vai lembrando E vai doendo Vai machucando Vai machucando Então não é que você tem Raiva Ódio do Estado Não Não é isso Mas você só quer Só que reconheçam Que vocês fizeram Uma coisa muito errada Com seus pais E com vocês também Ou seja Com nós também Então ou seja Se meu coração Tem o perdão liberado Mas porém Nós queremos Que sejamos reconhecidos Referente ao que passamos Conversa com a Mônica Fernandes Ela que é ativista Das colônias Com as pessoas Que tem rancenice Mônica Mais uma batalha Vencida Parcialmente Só dá dependendo agora Do governador Assinar a lei Como você vê Essa batalha? É uma batalha Que foi Muito aguerrida Os filhos Separados Dos pais Pela rancenice Se uniram Nas quatro colônias Em Minas Gerais Na colônia De Ubar Aqui Bambuí Betico E Três Corações Foi um projeto Que foi votado Por unanimidade Na Assembleia Legislativa Tanto os deputados Da base do governo Quanto da oposição Votaram favorável Mas para ser materializado Nós precisamos Que o governador Sancione Irregulamente Para de fato O pedido de perdão Que vai ser materializado Através de uma indenização Para os filhos Separados Pela rancenice Seja concluído E você mencionou também Que tem um projeto De lei no Senado Que ainda não deu andamento Em Minas Gerais Foi a primeira A fazer esse perdão A toda essa população Que sofreu Exato 11 anos Que tem um projeto Similar a esse Que está no Congresso E que não saiu Da primeira comissão temática Aqui em Minas Gerais Em menos de dois anos O projeto foi idealizado Pelo Somos Todos Colônia E em menos de dois anos O projeto já foi votado Em último e segundo turno Na Assembleia Legislativa Então Minas Acelerou Nas votações Porque os deputados Entenderam Que houve mesmo Uma violência Do Estado Quando arrancou Os filhos Dos pais Quando separou Famílias Inteiras Depoimentos Hoje Na sessão Aqui na Câmara de Vereadores Emocionantes Onde os irmãos Não se conhecem Perderam Não tem nem certidão De óbito Não sabem Onde eles estão E isso Foi em toda Minas Gerais Aqui em Ubar Houve principalmente Três tipos De segregação Uma Quando o filho Ficou com o pai Preso na colônia E não podia sair Da colônia Aqui na colônia Padre Damião A segunda Quando o menino Ou a menina Era separado Do pai Ia para o educandário Em Juiz de Fora No educandário Em Juiz de Fora Infelizmente Foi apelidado Como educandário Dos filhos Dos leprosos Aqueles que não Têm dedos E etc Ou então Os meninos Iam para o sítio De cima E para o sítio De baixo Ali No entorno Da colônia Padre Damião Eram esses Três tipos De discriminação Hoje nós Participamos De forma Muito feliz Eles trouxeram Faixas Escrito Queremos sair Da invisibilidade Queremos o pedido De perdão Então quando Minas Faz esse pedido De perdão Assembleia Legislativa Faz esse pedido De perdão É motivo De orgulho Desses filhos Que foram separados Muitos não encontraram Mais com os pais Ou não encontraram Com seus irmãos Mas estão aqui Construindo a sua Própria história E hoje aqui também Na Câmara Municipal Todos os vereadores Acordaram de fazer Um documento E encaminhar até O governador Para que ele possa Sancionar essa lei Ainda esse ano No mandato dele É os vereadores Aqui de UBAR Abraçaram O nosso projeto Todos os vereadores Independente Da coloração partidária Se manifestaram Favorável E vão fazer gestão No governador No presidente Da Assembleia Legislativa Principalmente No governador Fernando Pimentel Para que ele Materialize Esse pedido Formalize Esse pedido De perdão Eu converso agora Com a presidente Da Câmara Municipal De UBAR Vereadora Rosângela Alfenas Vereadora Durante a sua fala Você pediu também A participação De todos os outros vereadores Para a confecção De um documento E levar até O governador Para que fosse Sancionado Essa lei Qual a importância Da união Dos vereadores? A união De todos Aqui É em prol De uma causa Que é muito É de responsabilidade Nossa Nós como Representantes legítimos Da sociedade Do povo Da comunidade Principalmente Da comunidade De UBAR Onde inclui A colônia Uma das maiores Colônias De Minas Acho que é do Brasil De Minas Com certeza Então é Um motivo Assim que a gente Precisa ter essa união Em prol De uma causa De um pedido De perdão Da sociedade Em prol Dessas pessoas Que sofreram Na carne Na pele E sofrem Até hoje Com essa discriminação Com essa doença Que graças a Deus Felizmente Ela foi Erradicada Vamos dizer assim Hoje é uma doença Como outra qualquer E que Não tem mais Esse preconceito Felizmente Mas demorou Muitos anos Para acontecer E agora É o momento A gente mandar Enviar Esse documento Ao nosso governador E ao presidente Da assembleia Para que mais rápido Possível Seja sancionada Essa lei Que foi aprovada Com muita justiça Por unanimidade De todos os Parlamentares Da assembleia De Minas E Minas Gerais Sai na frente Que é o primeiro Estado Onde foi feito Esse projeto E isso Sendo sancionado Pelo governador De Minas Será uma marca Do governo dele Em Minas Gerais Então nós temos Que fazer Esse documento O mais rápido Possível Porque essa lei Precisa ser Sancionada Até o dia 12 De dezembro Então urge O tempo urge Então nós temos Que fazer O mais rápido Possível Vereadora Muito obrigado Pela sua fala Aqui na UTVY Obrigada Eu que agradeço A presença De vocês Nesse momento Tão importante Para a comunidade Da colônia E também Para nós Que somos responsáveis Por esse Por esse Tempo Que esse Povo Vem sofrendo Porque é a sociedade Não nós A pessoa Mas é o Brasil inteiro Foi discriminar Discriminou Essa doença E essas pessoas Tirou do colo De uma mãe Uma criança Isso é imperdoável Mas o perdão Ele tem que existir Então agora é uma forma De perdoar De amenizar O que foi tirado Dessas pessoas Então a gente pode acompanhar A fala aqui da vereadora Rosângela Alfenas Com a imagem de Gerson Pinheiro Gabriel Duarte Direto da Câmara Municipal Dos Vereadores Para o WebTVY Nossa cidade está mudando A Prefeitura de Ubar Trabalha todos os dias Por você Com o programa Rua Nova Mais qualidade de vida Mais de 25 ruas Já receberam calçamento Contemplando Tanto a zona urbana Quanto os distritos Na nova creche Do bairro Meu Sonho A construção Do acesso E do passeio Já começou Favorecendo Centenas de crianças Não tem segredo Trabalhando de verdade Os resultados Aparecem Prefeitura de Ubar Administrando o presente Planejando o nosso futuro A Nucle Mig Está completando 11 anos Em Ubar E convida você Para participar De uma mega promoção Faça inscrição Em qualquer curso Por apenas 11 reais Isso mesmo A matrícula Em qualquer curso Sai por apenas 11 reais E tem mais Desconto de 40% Nas mensalidades Até o final do curso São vários cursos Gestão empresarial Informática Designer gráfico Inglês Manutenção de computadores E celulares Maquiagem Designer de sobrancelhas E muito mais Vagas limitadas Reserve sua vaga Pelo WhatsApp 999452534 Ou faça-nos uma visita Na Praça da Independência 489 Centro No Clemig 11 anos Profissionalizando Bar e região Bateu aquela fome? Então dá no Papão Lanche Seu ponto de encontro Localização privilegiada Perto da Praça São Januário Aqui você encontra Os mais variados salgados Sucos e vitaminas Porções e almoços Self-services Sem balança Vem pro Papão Aceitamos cartões De crédito E débito Aberto todos os dias Das oito A meia-noite Sexto e sábado Até as seis Da manhã Domingo Das dezesseis A meia-noite Ah, você pode fazer Seu pedido Pelo Solução Delivery Acesse também O nosso site Papão Lanches Papão Lanches Rua Padre Gailhac Número 25 Telefone 3532 1495 A Web TV Uai está em todo lugar Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube E pelo site www.webtvy.com.br